Guerreiro, você tá percebendo que um pneu tá mais alto que o outro aqui? Olha esse pneu aqui, bem aqui, olha em linha reta, o outro tá pra cima, tá vendo? Guerreiros, novamente o amorteador morrou, quebrou! Ô, morrou! Qual é, morrou? Qual é, morrou? Morrou, qual é? Qual é? Qual é? Olha lá! Olha aí, o piseiro que faz, amortecedor, goifa, tudo! Qual é, morrou? E agora? Vou mandar pra garantia de novo aqui, só que, ô, morrou, espero que chegue até você esse vídeo aqui, hein? Como é que faz? Como é que faz? Vamos ver mais detalhes aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Eu tô falando assim que eu tô brabo agora, agora eu fiquei bravo. Ô, morrou! Qual é, morrou? Não, morrou! Agora você apelou, hein, morrou? Morrou, uai! Quebração de amorteador. E tem mais uma, se não tem amorteador aqui, tem um outro aí que o cliente da mão que tava sem ação já. Olha o que aconteceu. Folhinho de montagem da Toyota e agora fazendo dessa aí, poxa vida, esse caminete é aquela chora boy lá. Novamente, agora quebrou do outro lado. Aí eu quero saber o seguinte, morrou, como é que é o negócio? Olha aí o piseiro. Olha o piseiro. Aí o cliente que era lá na fazenda, o amorteador, que você quer que faça o quê? Olha aí. E que lá tá aqui o Messias, pra não perder o costume, fazendo barulhinho, Messias. É isso. Danada não, né? Não. Agora corfas, vieleta. Como é que faz? E quebrou no mesmo lugar. E quebrou no mesmo lugar, naquela soldinha lá, ó. Olha aí. Olha isso aí. Ô, morrou. Danão, hein, morrou. Desse jeito não tem jeito mesmo. A gaiaba nada de braçada mesmo, hein. Quem foi que desenvolveu essa solda aqui? Essa soldinha, esse pinguinho de solda aqui, quem foi? Quem foi o engenheiro que fez o ensaio aí e não calculou? Esse é o morcedor de caminhonete. Tem que ser robusto o trem, ó aí. Vamos ver esse lado aqui, se tá começando alguma coisa aqui. Vocês lembram que foi desse lado o outro, né? Foi esse aqui, né? Foi esse aqui, ó. Lembra? Era esse. Agora quebrou aquele? Foi. E agora? Como é que faz? Como é que faz, morrou? E a mão de obra? E o tempo do cliente? Tem consulta marcada em outra cidade. E aí, como é que faz agora? Hã? Não é só... Quem tá envolvido aqui no universo de mecânica, tem tantas coisas que tem que ser vistas, tantas coisas, tantos detalhes. O cliente tem o tempo dele. Como é que faz? E agora? Eu não sei o morrou, linha de montagem, tudo, e me faz uma dessa aí. Não tem condições, não tem condições. Infelizmente, e aí o serviço? E aí a reputação da oficina? Ainda bem que a gente já conhece a gente e sabe que morrou é bom, mas não sei quanto é seu. Beleza? Vamos lá, então. Guerreiros, pensa num BO sério agora aí, ó. Caos de oficina em tempo real. Amortecedor morrou, quebrou. Furou as duas coifas, quebrou a beleta, quebrou o sensor do ABS. Como é que faz agora? A garantia cobre tudo isso aí? Eu vou entrar em contato com a Renault, vou mandar esse vídeo pra eles assistirem. Eu quero a Renault, a Monro, Monro, certo? Eu vou mandar esse vídeo pra eles. Vamos perguntar qual que é a garantia deles, a mão de obra, certo? Porque não pode, guerreiro, não pode não. E como eu comentei antes do vídeo, já é a segunda caminhonete, já que o dono tá reclamando esses amortecedores aí. É a segunda. Vamos mandar pra eles, vamos acompanhar aqui, ó, que vai ser a posição deles. Porque quando quebra, o que dá a garantia de mandar uma peça, é fácil. E todo esse, esse estranchamento depois aí, ó. Todas essas peças que foram quebrando após o amortecedor, ou devido a ele, ou em função da quebra do amortecedor, quebrou todas essas outras peças aí. Como é que faz agora? E o cliente tá na fazenda, gente. Ele vai vim, ele vai vim, vai vim até chegar aqui. O ideal seria colocar no guincho. Concordo. Mas o cara tá no meio do mato, sem sinal, sem nada, vai fazer o quê? Aí quando chega no sinal, já tá perto da oficina. Aí o que que ele faz? Ah, vou chegar até lá. Olha aqui, ó. Pegou aqui. Pegou ali. Brincadeira, hein? Brincadeira. Aquela soldinha ali, ó, gente. Essa soldinha aqui, ó. Eu vou falar pra vocês, viu? Essa soldinha aí. Quebrou de novo nela. No mesmo lugar. Eu acho que isso aí já caracteriza um defeito de fabricação, né? Quebrar no mesmo lugar. Se fosse em outro lugar, tá? Mas no mesmo. Geralmente, os morrões quebravam aqui, ó. Os morrões. Os cofapes quebravam aqui, ó. E o morrões quebrou dois aqui, ó. Vocês estão acompanhando aí, ó. É isso aí. Da maneira que começamos o vídeo, vamos terminar. Estão vendo agora a altura dos pneus aqui? Aprumados aqui? Pois bem. Analisando de maneira mais fria agora. Eu diria que o cliente também não pode andar com carro assim, né, gente? Eu vou falar com ele. Falar, olha, cara. Quebrou. Mas você não pode também vir quebrando as outras coisas por causa de uma pressa ou algo do tipo, né? Tem que pôr no caminhão, não é isso? Porque o almocedor quebrou. Quando o almocedor quebrou, quebrou só o almocedor. Tudo que veio depois, quebrou porque veio rodando. Não sei quantos quilômetros, né, Messia? O que você acha, Messia? Messia, fala você, meu filho. Explica. Como que vai agora isso aí? Vai, fica difícil, né? Porque o cliente tá em razão. Tem garantia. Mas, poxa, tá quebrado. Vai vir rodando? É, também. Quem quebrou as outras coisas não foi na pancada. O correto é parar, né? Mas já é a segunda vez, hein? Vai também, entra na parte do estresse do cliente. E o fato é, nós só estamos discutindo aqui quem veio primeiro, o ovo, a galinha, só porque quebrou o almocedor. Se ele não tivesse quebrado, nós não estávamos falando sobre isso aqui. Ponto pacífico e definir. Então, o que vem depois, gente, aí não importa muito, não. Vamos ter que resolver esse problema do cliente aí. Mais uma vez, tá tudo montado aqui. Eu já falei pra ele, vamos botar dois original aí. Ele falou que tá com pressa hoje. Ele vai botar esse monro aí. Aí, nesse caso, andou só mil quilômetros. Nem isso. Nem isso. Deixa eu ver se a UKM não tá registrada aqui, guerreiros. Aquele dia ela tava com 109, não é isso? Você lembra a quilometragem dela? Então, guerreiros, eu não lembro. Eu vou ver a quilometragem dela ali no final. Espero que eu me lembre de ver. Mas não poderia. Não poderia. Não tem explicação, não. Não tem explicação, não. Ali, de um lado aqui, mas do outro lado agora também. Enfim. E o povo aqui, você já sabe o regime de trabalho aqui nesse novo, né? É militar, o pau canta e ninguém para, não. Então, guerreiros, é isso aí. Vamos terminar vendo a quilometragem dela lá hoje. Show? Vamos lá, então. Guerreiros, então, é isso aí, ó. Caminete pronta. Tá aqui. Vamos ver a quilometragem dela? Cadê a chave dela? A chave tá por aí? Tem que gravar pra alinhar. 145 mil, guerreiros. Andou... Eu falei mil, né? Andou 6 mil quilômetros já. Caramba! Essa aqui também é do regaço, hein? Mas o almoçador não pode quebrar com 6 mil quilômetros, né? Como vocês estão vendo, essa caminete é do... É do basquete, guerreiros. É do basquete. Mas não explica com 6 mil estragar assim. Vou mandar pra Toyota, pra Morro, e vou ver o que eles vão falar dessa garantia aí. 6 mil quilômetros depois. Beleza? Vamos ver o que acontece. Já falei pro cliente aqui. Nesse caso aqui, eu falei pra ele, no seu caso aí, é o uso acima do normal, o Morro não aguentou. Tem outro amortecedor melhor que o Morro? Pra mim, eu considero o Kayaba um pouco melhor. Mas o Kayaba ainda não tem pra esse modelo aqui. O rapaz do Kayaba veio aqui e nós estamos conversando sobre qual modelo eu vou aplicar nesse modelo. Qual referência de amortecedor da Kayaba nós vamos aplicar nesse modelo. E aí, eu prefiro o Kayaba. Mas o Morro é linha de montagem da Toyota. Entendeu? É linha de montagem da Toyota. O que fazer agora? Ou é falso? Comprei na maior distribuidora de Cuiabá. Enfim. Vamos dar pra garantia e vocês vão ficar sabendo em breve aí no canal, sem chegar a posição da Morro. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.